Luiz Treze Quando correi a terra vindo Com a boqueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha a ligação? Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha a ligação? Eu perguntei a Deus do céu, ai 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 Eu perguntei o céu, ai Fatherちゃん Pra me encontrar no meu sertão Quando Ele nos meus olhos Se esmaiar na plantação Eu te asseguro, não só estande Eu comprei em meu coração Eu te asseguro, não só estande Eu comprei em meu coração Ó Deus, salve, mora, glória Ó Deus, salve, mora, glória Onde Deus fez namorar, glória Onde Deus fez namorar, glória Onde mora o carismã Onde mora o carismã E a rocha consagradoria 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 Comprei, paquei, tem mania pra levar Comprei, paquei, tem mania pra levar Aqui o canto e faz almoço e amanhã eu faço ar Aqui o canto e faz almoço e amanhã eu faço ar São Maria mandou me chamar, canta, 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 canta Amorei, condei, paquei, tem mania pra levar São Maria mandou me chamar, canta, 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 canta Eu também, paquei, amorei, condei, paquei, tem mania pra levar Comprei, comprei, tem mania pra levar Aqui o canto e faz almoço e amanhã eu faço ar Comprei, comprei, tem mania pra levar Deus, que eu a paz, que você me darосa quando me eu sou eu Essa Maria, mandou-me chamar, canta, travas, meninas de lá Cantei, mandou-me, namorei, morreu canta, travas, meninas de lá Essa Maria, mandou-me chamar, canta, travas, meninas de lá Cantei, mandou-me, namorei, morreu canta, travas, meninas de lá Se me engano eu tô grande